Após quase dois anos atendendo apenas na modalidade online, o Cine retomou o atendimento presencial em suas unidades. A população agora pode procurar novamente as agências para ter acesso aos serviços. Começamos a atender presencialmente no dia 4, na segunda-feira, todas as unidades do Cine Tocantins, com o horário das 8 às 18 horas, então com exceção de Guaraí e Araguatins, que vai permanecer o decreto das 8 às 14 horas. O atendimento ainda está bem devagar, no sentido assim, está fluindo, não tem muito tumulto, e a pandemia acho que está trazendo isso para as pessoas, ainda ficando em casa. Mas a gente está aqui já preparado para atender todos, e a gente aguarda que todos os trabalhadores compareçam, munidos dos seus documentos pessoais, e que para fazer um bom atendimento. Precisa trazer o RGCPF, comprovante de endereço, no caso do seguro-desemprego é preciso requerimento de desligamento, a carta de trabalho de desligamento também, é preciso trazer a carteira de trabalho, sendo digital ou física, então ele tem que trazer todos os documentos originais. Outra oportunidade que está sendo oferecida é a possibilidade de qualificação profissional. O trabalhador quando vem no Cine pegar a carta de encaminhamento, a gente passa ele para a equipe de qualificação, para pegar uma orientação profissional. O momento que ele vai se comportar no momento da entrevista, vestimenta, e também o Cine oferece alguns cursos de capacitação de 20 horas. Qualificação profissional, nós temos aí a finalização de uma parceria com o SENAI, que vai começar então um curso de operador de computador dia 18 de abril, é disponível então na plataforma do SENAI para o trabalhador desempregado. O SENAI retomou o atendimento presencial com várias vagas disponíveis, só que em Palmas, por exemplo, são quase 200. E o Tocantins também tem se destacado nacionalmente na criação de novos postos de trabalho, ficando com um saldo positivo. Apenas no mês de fevereiro foram mais de 1.600 novos postos, o dobro se comparado ao mês de janeiro, com destaque para as cidades de Palmas, Araguaína e Paraíso do Tocantins. Hoje, 641 vagas, sendo 194 aqui para Palmas. E nós estamos com uma convocação urgente para conferente de mercadoria, vendedor interno para uma loja feminina, vendedor pracista, eletricista de caminhão e também mecânico de máquinas pesadas. E as vagas vão continuar sendo disponíveis nas redes sociais das setas Tocantins, todos os dias, de todas as unidades.